A carga não se tocava, porque era a presença de Deus. E quando ele toca nesse mesmo texto, no livro de 2 Samuel capítulo 6, você o vê todo, vai dizer que na mesma hora, Deus abre uma ruptura de cima a baixo no corpo de usar. E ali mesmo ele morre. Qualquer presença de Deus, ela não pode ser levada de qualquer forma, de qualquer forma de viver. E Deus está falando para nós nessa noite, que aquele que tem a presença de Deus, ele não pode lidar com a presença de Deus, como se fosse um carro, como se fosse uma casa, como se fosse um objeto. Porque a presença de Deus é muito maior do que tudo isso. A presença de Deus.